Olá, só para registrar, nós temos ouvido muito aquela palavra que a gente ouve de muitos amigos, de muitos conselheiros, voluntários ou até anônimos por aí. Aqui, siga o teu coração, faça conforme o teu coração. Nós temos que cuidar, tomar cuidado quando nós falamos em seguir o nosso coração, porque o nosso coração, na maioria das vezes, é um reflexo do nosso consciente. O coração, claro, é bem verdade que muitas vezes o nosso corpo e a nossa mente sente vibrações de outros eventos que estão em nossa volta, de outras pessoas. É verdade. Mas nós precisamos, antes de seguir o nosso coração, nós precisamos fazer uma profunda reflexão mental. Ah, Beto, mas o coração é tudo, o coração manda, a gente faz. Não, não deve ser assim. O coração, muitas vezes, ele é cego. O coração é reflexo do nosso sentimento, daquilo que a nossa mente vê, armazena no nosso subconsciente e ali cria-se um cenário todo e o nosso coração sente conforme aquilo que nós vemos. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos ela tão bela, tão bonita, a nossa mente. E o nosso coração, automaticamente, ele se apaixona por aquela pessoa, por exemplo. Ou começa a botar fé extremamente demasiada naquela pessoa. E, de repente, há frustração. Por quê? Porque o nosso coração seguiu um comunicado da nossa mente e do nosso subconsciente, que mostrou aquela imagem bonita da outra pessoa. E, de repente, o coração vendo aquilo ali, sentindo tudo o que a mente e o subconsciente estão mostrando, ele passa a concentrar sua energia, passa a querer aquela pessoa, estar por perto daquela pessoa, ou aquele algo, ou aquele desejo. E que, às vezes, não é só pela outra pessoa, são por coisas e fatos. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Vê bem. Cuidado quando alguém diz, né, Rale? Cuidado quando alguém fala, siga o seu coração. Cuidado quando uma pessoa diz, olha, tu tens que seguir o teu coração. Porque o coração, o coração, ele muitas vezes, ele nos trai. Não é que ele nos trai porque quer nos trair. É porque ele está vendo só o belo de uma coisa que, às vezes, por trás de uma cortina, aquela cortina na frente de uma pessoa. Ou seja, ou de uma coisa, de um fato. Então, por isso que é importante nós tomarmos muito cuidado com esse negócio de seguir o coração. Beto, então, vou seguir o quê? Tudo bem. Você tem que deixar o seu coração querer, se apaixonar, querer buscar, sentir. Deve, mas antes, faça uma análise. Faça uma análise da questão, daquilo que você está se envolvendo, com a pessoa que você está se envolvendo. É preciso conhecê-la. É preciso conhecer as pessoas para poder se entregar de corpo e alma, como muita gente faz. Tem muitas pessoas que estão, de vez em quando, dando o maior tiro no pé. Se entregam facilmente porque eu atendi o chamado do coração. Cuidado. Esse chamado do coração é tão poderoso, mas é tão poderoso que ele nos cega. Que muitas vezes nos cega. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Ah, Beto, mas eu nunca senti isso. Claro que senti. E quantas vezes fui traído pelo meu coração? Quantas vezes fui iludido pelo meu coração? Mas por que eu fui iludido pelo meu coração? Porque eu não fiz análise mental. Porque eu não analisei a possibilidade. Como é que eu vou... Como é que vai uma coisa dar certo sem análise? Como é que pode um evento dar certo? Ou que seja uma paixão dar certo? Enfim, um querer dar certo. Se eu não fiz uma análise profunda antes da situação. Simplesmente me entrego porque o coração sentiu? O coração pode estar enganado. Como na maioria das vezes está. Agora depois... Porque isso é um conjunto. Não é nem somente, nem só coração. É os dois juntos. Muitas vezes nós temos que sofrer um pouquinho o coração. Temos que sentir um pouquinho a dor do coração. Mas não aceitar o que o coração está nos propondo. Como eu falei. É um reflexo da mente ou então de uma energia. Que vem uma energia ilusória. Que vem de um outro evento, de uma outra pessoa. Então esse conjunto de coisas precisa ser analisado. A gente vai aprendendo no decorrer da vida. E nós vamos aprendendo. Então nós precisamos ver bem como é que nós vamos lidar com essa situação. O coração está sentindo uma coisa boa? Tá. Então vamos fazer uma análise. Na nossa mente. Ah, mas se a coisa não é bem assim, não está bem clara. Então vamos procurar clarear bem através da mente. Vamos planejar isso. Vamos planejar esse sentimento. Vamos ver se vale a pena. Vamos fazer. Porque o nosso coração é fantástico. Nosso coração é uma coisa fantástica. Maravilhosa. Mas nós temos que tomar cuidado. Temos que analisar. Então, não vamos nos entregar. É mais fácil nós sofrer um pouquinho antes. É mais fácil dar uma segurada, fazer uma profunda avaliação. Aí sim, aí sim, se entregar, se a coisa for boa, se entregar a isso. Se não, mudar o foco. Mude o foco, mude a sua energia, o seu foco para outra coisa que o seu coração não vai mais sentir. Ou daqui a pouco esquece. Daqui a pouco esse sentimento passa. Agora é importante ter isso em mente. Porque o coração, na maioria das vezes, ele sente o que a sua mente quer ver. Aquilo que a sua mente vê ou quer ver em algo, no objeto, no evento, seja lá qual for, numa pessoa, o seu coração vai sentir. Se a sua mente começa a olhar e ver uma coisa toda bonita, o seu coração vai sentir. O seu coração vai amar, vai se apaixonar. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Então, muito cuidado com tudo isso. Está certo? Pois bem, esse é o nosso recadinho hoje da conversa comunitária nessa manhã. Tem alguém aí, Jalinha? Moisés? Moisés? Ô Moisés, como é que está? Tudo bom? Muito obrigado pela tua sintonia, Moisés. Tem sorteio. Daqui a pouquinho eu vou falar do sorteio que vai acontecer na sexta-feira. E quem é outra? Ah, só o Moisés é feminino? Não, é Moisés. Parece o perfil de duas pessoas. Ah, parece o perfil de duas pessoas. Então vamos tratar aqui como Moisés. Moisés, muito obrigado. Fique sempre conosco, está certo? Então vamos falar do sorteio agora. Vamos falar? Marga Dimas. Oi, Marga. Como é que está? Muito obrigado pela tua sintonia. Olha, quem ganhou o último sorteio na última sexta-feira, para você que não acompanhou? Claro, muita gente trabalha, se inscreve, mas ele não consegue. Algumas pessoas que eu tenho conversado, dizem, Beto, eu estou trabalhando no horário, não deu para mim assistir. Se fosse em outro horário, até que eu assistiria, mas no horário de trabalho, 8h30 da manhã, não deu. Pois bem, quem ganhou então, estou aqui divulgando, quem ganhou aqui foi a... Vamos ver aqui. Não, não está aqui. Vamos ver aqui na nossa folha. Vamos ver onde é que está aqui. Isso. A Rose dos Santos, nessa pequena folha aqui, tá? A Rose dos Santos, ela ganhou um prêmio da... Da Rinodê, o oferecimento da consultora de Eni. Isso mesmo. Da consultora de Eni, tem o telefone 9929-6974. É a Deise dos Santos, desculpa, Deise dos Santos que ganhou o prêmio da IDN. Foi a Deise dos Santos que ganhou um prêmio, foi sorteado na última sexta-feira, ganhou um prêmio da consultora da Rinodê, um prêmio da Rinodê, um presente da Rinodê, da consultora de Eni, isso mesmo. A IDN tem o telefone 9929-6974. Então, você... A Deise, né? A Deise vai receber o prêmio na próxima... Não vai ser como vai ter o feriado, gente. Explicando aí, já postei um vídeo aí, está rodando aí nos nossos canais, tanto no Beto Madeira, como na TV RSU, nos Facebooks. O próximo sorteio não vai ser na sexta-feira, mas vai ser na quinta-feira. Por quê? Sexta-feira é feriado, e na quinta-feira nós vamos sortear às sete e meia da noite, ou seja, às 19h30. Não vai ser pela manhã, vai ser no finalzinho do dia, tá certo? Onde muita gente estará em casa. Então, vai ser o próximo sorteio ao vivo aqui na TV RSU, na próxima quinta-feira, às 19h30. E quem vai estar aqui, vai estar aqui a Lassimário, para entregar o prêmio, que quem ganhou o prêmio da Farmacinalis, quem faturou esse prêmio, foi a Vitória, Vitória Madeira, que ganhou. É parente. Todos os Madeira aí são meus parentes, né? Todos são meus parentes. De todo o Brasil, onde tem Madeira no Brasil, são todos meus parentes aí. Então, tá bom. Foi a Vitória Madeira, o sorteio foi ao vivo aqui, sorteado pela Lassimário. E também, esse foi um dos prêmios, né? Da Farmacinalis, que a Lassimário vai estar entregando aqui, na próxima quinta-feira, às sete e meia da noite, ao vivo aqui, para a Vitória. E também, para a Deise, também. Deise, se você está nos ouvindo, estou convidando você para vir aqui, depois eu entro em contato com a Deise do Santos, para estar aqui na próxima quinta-feira, também, às 19h30, para receber o prêmio da RinoD. Certo? Tudo ao vivo. Você participa, brinca de sorte, fatura um brinde bem bacana, e vem aqui ainda participar na TV Resul, aqui no nosso programa, tá certo? Então, tá certo, tá tudo certo. E, eu só quero lembrar, gente, os produtos da RinoD são de altíssima qualidade. Os produtos da RinoD são de altíssima qualidade. E os produtos não são, tem gente que pensa, ah, mas são caros os produtos? Não, não são caros. Os produtos têm uma altíssima qualidade, e os preços são compatíveis com qualquer outro produto. Então, você pode adquirir os ótimos produtos. Tem diversas linhas. Tem perfumarias, tem tratamento de beleza, tem produto para emagrecimento, enfim. São diversas. Tem agora batons, enfim, todos aqueles produtos para a sua maquiagem, tudo, completo. Aí, uma linha completa para você. Então, tem enxaguante bucal, tem creme de barbear, tem pasta de dentes, então, são diversos produtos para você. Tem o doutorzinho que você pode adquirir, que muita gente está adquirindo. Você dê uma ligadinha para o telefone, vou repetir aqui, o 9929-6974, é o telefone da IDN. 9929-6974, e você fala com a IDN, se você quiser adquirir um dos produtos da RinoD, ou então, você pode entrar, se cadastrar, e ser uma representante, ou um representante da RinoD, um consultor, uma consultora da RinoD, e sair vendendo os produtos, cadastrando mais pessoas, e faturando uma graninha legal, está certo? Então, está certo. Então, está certo. Está aí uma grande oportunidade para você mudar um pouquinho o seu estilo de vida. tem alguém aí? Eduardo? Oi, Eduardo. Eduardo Serafim, muito obrigado pela sua sintonia. Muito obrigado mesmo. E participo do sorteio, tá, Eduardo? Oi, Veridiana. Veridiana? Maranho. Veridiana Maranho. Muito obrigado pela sua sintonia. Seja bem-vinda, querida, no nosso programa. Isso mesmo, venha participar conosco. Se inscreva aí, tá? Tem um vídeo aí no Facebook, Beto Madeira TVXU. Você, primeiro assista o vídeo, e depois você vai aí se inscrever embaixo, dizendo a seguinte palavra. Eu quero participar do sorteio. Deu pra bola. Deu pra bola. Entendeu? Você diz ali, você já estará participando. Mas pra quinta... Já falamos aqui, então, né? Opa, Veridiana. Que bom, primeira vez assistindo. Bom, assista sempre, tá bom? Manda aí sugestão de pauta, mande o recado. Se de repente você tem alguma ideia, escreva aí embaixo. Se a gente não puder responder num programa, a gente responde pra você no outro, tá certo? Seja bem-vinda. Ô, Moisés, bom dia. Marga Dimas, bom dia. Oi, Vandeléia. Vandeléia Formentino Rodrigo, muito obrigado pela sua sintonia também. Bom dia pra você também, pra todos vocês que estão sintonizados conosco. Muito obrigado a todos vocês. Quero mandar um abraço pra Juracy Fernandes, a Jô, que é lá de Maruí, não de armazém, como eu tinha dito, é lá de Maruí, que ganhou um prêmio também da Farmacinal, lá, há dois sorteios atrás. Ela esteve aqui em Morro da Fumaça, no último sábado, e esteve aqui no nosso estúdio, fizemos umas fotos bacanas, que depois nós vamos estar postando aqui na nossa rede. Ela passou na Farmacinales, recebeu o seu brinde, e depois você veio aqui fazendo a visita pra gente. Muito obrigado. Conheci também o esposo dela, o Nego, uma filha, uma sobrinha, e também a Terezinha, irmã dela, que veio junto. Veio até o cachorro, veio até o cachorro junto. Eita, coisa boa. Ah, mas a viagem boa é essa que a gente vai, passeia, e leva o cachorro, né? Leva o cachorro também. Então aí fica show de bola, fica completo. Então, muito obrigado, Jô, pela tua participação conosco aqui. Foi uma alegria recebê-la. Foi uma alegria recebê-la, todos vocês aqui. Uma hora dessas nós vamos sim, vamos em Maruí, e vamos passar aí, hein? Vamos passar aí. Vamos arrumar um barraco aí, só fornece a energia, que a barraca nós levamos, pra acampar aí do lado aí, fazer uma festa aí nessa comunidade boa. Pois bem, o que mais nós temos que ver aqui? Olha, eu quero falar pra você que na próxima quinta-feira tem mais sorteio. Certo? Não é só entrega de prêmio. Vai ter sorteio. E quais serão os prêmios? Pois bem, você sabe que a Farmácia Inález é uma farmácia, é uma farmácia de manipulação aqui na nossa cidade, e a nossa patrocinadora aqui, oficial, do nosso programa, como o residencial Rafaela. Está funcionando aqui? Parou? Voltou? Voltou? Está funcionando? Ah, então está bom. Vamos falar. A Farmácia Inález é a patrocinadora nossa oficial, como é o residencial Rafaela também, onde você pode ir, dar uma grande olhadinha aí, vamos ver aqui o telefone do residencial Rafaela, é o 34341648. 34341648. Então vai lá e vê, de repente, o seu apartamento, o seu empreendimento que você está querendo, faz tanto tempo você está sonhando, então você tem a oportunidade agora com o residencial Rafaela, que atende o telefone 4834341648. Como também a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, nossa patrocinadora, ah, o telefone, dê uma ligadinha, busque mais informações, pelo telefone 34341724. Ou então a Sermofu também, que é a nossa patrocinadora oficial, nos intervalos a gente está sempre apresentando o trabalho dessas empresas aqui em Morro da Fumaça, a Sermofu, maiores informações pelo telefone 4834348100. Então está aí, e também a Automecânica Valdir, eu estive, deu uma passadinha na Automecânica Valdir na última sexta-feira, meu Deus, a Automecânica estava superlotada, uma correria, muita gente procurando, muita gente indo, pessoas, proprietárias de caminhões e de caminhonetes, porque a Automecânica Valdir atende caminhões e caminhonetes. muita gente, muitos motoristas, muitos caminhões e caminhonetes naquela Automecânica, porque lá, na Automecânica Valdir, os profissionais, aquela meninada toda capacitada, fazendo cursos direto, buscando as novas tecnologias para poder tratar bem do seu caminhão e da sua caminhonete. Lá, toda aquela meninada, tanto os mecânicos que estão diretamente fazendo avaliação e consertando, arrumando, deixando o seu caminhão e o seu caminhonete novinho em folha, também na parte de escritório, a parte de acessórios, o atendimento VIP, atendimento VIP. Você tem espaço até para sentar-se, assistir televisão e, de repente, ler uma revista, dar uma ligadinha naquele espaço, de repente pensar, refletir um pouquinho sobre onde é que você tem que... Tem espaço reservado para isso, uma sala VIP lá para você, tá bom? Então, Automecânica Valdir, o telefone é 3434-1197. 3434-1197. Não perca, não perca essa grande oportunidade de ir na Automecânica Valdir, que fica aqui próximo à Morro da Fumaça, isso mesmo. Ali em frente, próximo à antiga cerâmica, cerâmica Molisa, isso mesmo. Cerâmica e revestimento Molisa. Então, vai ali, não perca tempo. Então, também um dos nossos patrocinadores aqui do nosso programa. Voltando aqui à Farmacinalis, todas as sextas, toda semana tem prêmio da Farmacinalis. O telefone é 3434-1717. A Lassimara vai estar aqui, sempre dando dicas de saúde, falando um pouquinho sobre as atividades da empresa, da farmácia, e você, certamente, vai ser um dos clientes, se você não é um dos clientes da Farmacinalis. Tem alguém, Raleiro? Vamos lá? Quem? Maria Madalena Sartor Golo. Oi, Maria, como é que está? Seja bem-vinda aí na nossa TV Arrisul, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Que alegria recebê-la. Pois bem, nós vamos a um breve intervalo, depois eu volto para dizer quais serão os prêmios que vão acontecer aqui na próxima quinta-feira. Não vai ser na sexta às oito e meia da manhã, porque é sexta-feira santa, mas vai ter, vai ser na quinta-feira às 19h30 da noite. Só antes de eu ir, o intervalo, quero dizer para você que a Copera está nessa semana, essa semana, com feira de peixe, está certo? Feira de peixe, você compra durante essa semana todos os dias até o meio-dia, tá bom? De segunda à sexta ou de segunda à quinta-feira até o meio-dia. A partir de hoje até quinta-feira ao meio-dia, você pode se dirigir até o projeto que fica, você chega em frente ao bar do café no bolo no bairro de Nospolini, do outro lado da rua você segue em linha reta e você vai chegar lá no projeto, lá onde estão os tanques, onde você vai poder inclusive presenciar os peixes quando estão tirados do tanque. É um projeto, são peixes criados nessas áreas degradadas, onde estão sendo, serão recuperadas, é um projeto piloto ainda, mas os peixes são de ótima qualidade, numa parceria com a Universidade Unisul, onde todos, análise de qualidade de água, da carne do peixe, enfim, de oxigenação, de água, produto completo, e o peixe é sensacional, sabor incomparável da tilápia, hoje é a tilápia que a Copera está produzindo. Você pode dar uma ligadinha para o telefone, pode ser para o meu também, tá bom? O 996-46-6868, 946-6868, ou então, para o 3434-396, 3434-396, liga, e você poderá adquirir o peixe, tá bom? Isso mesmo, poderá adquirir, então, tilápias, tilápias em postas, tilápia em filés, e também, tilápias em natura. Tudo isso para você, então, tá aqui a semana santa aí, diga uma coisa para você, os peixes, tanto os filés como as postas, que eles vão para o refrigerador, eles não tem água misturada, é 100% carne, tá certo? Então, tá bom, tem esse negócio de água não, não tem água, ali não tem água, é 100% carne, você leva, se você compra um quilo, você vai levar um quilo de carne, um quilo de peixe, e não 10, 20% de água, tá certo? Então, tá bom, vamos a um breve intervalo, voltamos já. Tchau, 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 Farmacinalis, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinalis, além de medicamentos, você encontra também, produtos de beleza, e produtos infantis. A Farmacinalis, trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras, é o maior diferencial. A Farmacinalis, fica localizada na rua 20 de maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone, 48 3434 1717. Visite também o Facebook, e acompanhe diariamente novas ofertas. e acompanhe diariamente novas da Fumaça. E acompanhe diariamente novas da Fumaça. Tchau, tchau. 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 lá no Facebook Beto Madeira a mesma coisa, o mesmo vídeo que está postado no TVR Sul está postado também no Facebook TVR Sul Comunitário está postado também no Facebook Beto Madeira é isso? então está certo, é só participar tem alguém aí, Rale? agora? ô Maria Madalena está ótimo o ótimo é você nos dando audiência e você participando conosco muito obrigado aí pela sua presença ô Moisés, o Moisés Rosa Firmino pediu para colocar o nome do sorteio claro, já está no sorteio você pediu, você manda é uma ordem, você pediu e já está feito vamos colocar você no sorteio ô Moisés, só digo uma coisa para você eu não vou colocar o meu nome porque eu não posso não, eu colocava também porque os presentes são um show de bola eu estive analisando muito bons, hein? muito bons mesmo e todos vocês aí venham participar conosco vamos brincar de via sorte final de contas agora a gente consegue antes a gente fazer era só pelas rádios comunitárias ou as rádios tradicionais onde você pode brincar escrevendo navegando na internet brincando conosco também aqui na TVR Sul e ainda assistindo não só com som mas com som e imagem ao vivo, né? o sorteio será tudo ao vivo aqui claro que será ao vivo e se você ganhar você vai vir aqui também nós queremos entregar o prêmio aqui para você e fazer umas fotos bem bacanas, né? então está certo olha, você pode também nos assistir lá pelo www.tvrsu.com.br lá você além de assistir a nossa TVR Sul você pode também ouvir o rádio lá em cima tem a nossa rádio também a rádio TVR Sul ou o rádio MF Sul da TVR Sul você clica lá em cima no cantinho direito, né? ou esquerdo enfim, vai lá procura ter escrito rádio você clica em cima e você estará ouvindo a nossa emissora de rádio também a nossa web rádio está vendo? bacana? você tem oportunidade de nos assistir e também nos ouvir através da nossa rádio lá tem anúncios lá tem música o tempo todo tem muitas coisas bacanas e as informações estão sempre postadas ali diariamente as notícias elas são elas são renovadas, né? elas são postadas para que você possa estar bem informado notícias da nossa cidade da nossa região do Brasil e do mundo está certo? então vai ali no site www.tvrsu.com.br olha as mensagens você pode mandar pelos nossos facebook tanto pelo facebook tvrsu comunitária como o facebook Beto Madeira mas também no nosso site você procura lá pode mandar suas mensagens por lá também ou então você pode mandar para os nossos e-mails que é mfsunoar arroba gmail.com ou tvrsu.sc arroba gmail.com mfsunoar arroba gmail.com ou tvrsu.sc arroba gmail.com está certo? então está tudo certo lá no nosso site como já falei todos os finais de semana são 72 horas de filme para você começando já na sexta-feira tarde agora como vai ter esse feriadão serão quase 90 horas de filmes para você começando já na quinta-feira à noite isso mesmo depois do nosso sorteio a nossa TV a nossa TV continua ao vivo com você claro sai do live do facebook mas você entra no nosso site www.tvrsu.com.br você tem uma série de filmes uma série de filmes que estaremos apresentando rodando para você nesse final de semana ou nesse feriadão emendando já com o final de semana então são muitos filmes documentários reapresentação de algumas entrevistas que fazemos aqui na nossa aqui no decorrer da nossa semana no decorrer da semana então você vai poder assistir tudo isso está certo? como os filmes que estão lá não são cobrados nós não pagamos para apresentar então nós também não cobramos de você você pode lá assistir não precisa pagar nada você que tem a sua Smart TV pode assistir pela Smart TV isso mesmo vai lá configura se não configurou ainda peça para um técnico e ele configurar para você e você pode lá acessar o nosso site lá no www.tvrsu.com.br e você pode assistir todos os filmes a programação desse final de semana pela sua Smart TV ou então pelo seu celular isso mesmo pelo seu computador ou pelo seu celular pode assistir está certo? então está tudo certo estamos chegando no final já estamos chegando no final do programa? pois bem então nós vamos indo embora vamos voltar amanhã vamos voltar amanhã a partir das 8h30 da manhã a partir do sorteio vá lá no nosso site e nos acompanhe todos os dias ao vivo a partir das 8h30 da manhã e na quinta-feira não será o sorteio as 8h30 não será o próximo sorteio não será na sexta-feira como de costume às 8h30 da manhã mas sim antecipando na quinta-feira às 19h30 da noite ao vivo onde as pessoas que estão trabalhando que não podiam assistir vão poder assistir agora porque vão estar por casa já passou o horário de trabalho então você vai poder aí assistir você a sua família e participar brincar conosco tá bom? vou ficando por aqui desejo a você tudo de bom que essa semana seja uma das melhores semanas que já aconteceu com você tá certo? vamos fazer essa que o nosso dia seja bom e que toda semana seja de fato uma semana espetacular e vai ser basta você querer porque você merece grande abraço até amanhã e aí Obrigado.